O que é que está a fazer, meu amor? O que é que está a fazer? Estou a passear os pássaros. A passear os pássaros? Sim, senhor. Mas são os seus? São assim. Como se chamam? Os seus pássaros são de que raça? Periquitos e quê? É... canários. Canários, desculpe. E Fidges. Ah! Fidges. Eu não sei dizer o nome. Fidges. Não diga aqui a alma à geneira. Menises. Fidges. 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 Estou-me a reconhecer. O que é isso? Parlinho. Para subir lá. Isso é pífio. Passa lá. É muito pífiozinho. Passa lá. Para brincar com eles. Mas é uma coisa muito fraca. É quase igual a eles. O meu é mais forte. O meu é tramada. Olha, quer ver? Vou-me concentrar. Tenho que concentrar. Ah, está afinadinho. Ah, assim está como ele. É igual. Não é? Eu fui pássaro noutra encarnação. E acho que Sines não está a aproveitar. Sinto que Sines está a deixar passar ao lado. Uma coisa destas. Uma coisa destas. Para vir chamar pessoas do mundo. Não é preciso. Pipipipo. Um bom. Para quê? A gastar dinheiro. Obrigado, obrigado. Nada, Fernando. Obrigado, obrigado. Calma. E nisto estou a falar com a simpatia da Custódia e o simpático Fernando. Muito obrigado. E diz a Custódia. Uma vez, ofereci ao meu marido. E uma guitarra. Portuguesa. Claro, então. Devia ser do quê? E diz-me assim o Fernando. O Fernando, e toca? Ah, toca. Às vezes, ponho-me ali, entortido, toco. Tenho ali um estudiosito. E eu, ah é? Tenho um estúdio. Tenho aqui em casa. Mas quer ver? Já agora. E onde é que entrámos? Entrámos no estúdio do Fernando Mateus. Ah, bom estúdio, hein? Bom estúdio, oh senhor. Oh senhor, oh senhor, oh senhor Mateus. Bom estúdio, hein? Tenho ali tudo ali à minha maneira. Tenho... Mas eu tenho para mim... É só jogar a mão. Tenho uma cervejinha. Tenho um copinho de vinho. Tenho uma aguardentezinha. Tudo. Tenho tudo ali à maneira. Eu acho que o senhor Fernando se enganou. Eu tenho para mim, que o Fernando uma vez perguntou. Oh Custódia, queres que eu toque? Dispenso. Não. E ela... Não, ela... É dispenso com i, não é com m. É dispenso, não é dispenso.